Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos pra vocês. Histórias Assombradas Essa coletânea aqui, na verdade, é uma coletânea de uma pessoa só. Ela mandou vários relatinhos e relatinhos interessantes de coisas que aconteceram na vida dela. Então, todos os relatos aqui são da mesma moça. Então, ela tem 39 anos e é de Curitiba, no Paraná. E aqui ela reuniu algumas coisas sobrenaturais que aconteceram com ela ao longo da vida. E ela colocou, tentou deixar em ordem cronológica, né? De quando ela era mais nova até a idade adulta. Indiozinho Ela diz que desde quando era pequena, quando começou a falar ainda, os familiares dela contam que ela tinha um amigo imaginário que ela chamava de Indinho. Ela diz que ele era um indiozinho, que era criança assim como ela. Dizem que ela sentava na escada e ficava ali, ó, horas e horas conversando com o Indinho. Ela diz que não se lembra o que eles conversavam ou do que eles brincavam, mas ela se lembra da última vez que ela o viu. Ela conta que estava no quarto da mãe dela, deitada na cama da mãe. Era um dia de semana pela manhã e ela não frequentava a escola ainda. Portanto, deveria ter menos de 5 anos de idade. E aí ela sentiu vontade de olhar embaixo da cama. Então ela, ainda estando em cima da cama, foi até a beirada do colchão e olhou pra baixo, pro chão. Nisso, debaixo da cama, junto com ela, saiu o tal do Indiozinho. Ele fez exatamente o mesmo movimento que ela. No que ela colocou a mão na beirada do colchão e colocou a cabeça pra baixo, ele saiu debaixo da cama, colocou as mãos na beira do colchão também, ou da cama, e olhou pra cima, junto com ela. Ela disse que ele olhou pra ela com uma cara bem amigável, porém, ela tomou um susto com isso, né? E voltou de novo pro meio da cama. E ele viu que ela se assustou, também voltou pra debaixo da cama. Ela disse que conseguiu ver detalhes do Indiozinho. Que ele tinha uma pena que era enfiada em uma faixa que rodeava a cabeça dele. A pele dele era bem bronzeada, como de uma pessoa que fica bastante tempo debaixo do sol, sem camisa. E ela conta que essa foi a última vez que ela viu o amigo dela, o Indinho, né? O Indiozinho. Ela não sabe se ele era uma espécie de anjo da guarda dela, algum protetor. Ela só sabe que ele era bom. E ela acredita que, como ele viu que ela se assustou com ele, talvez ele tenha parado de se manifestar, de aparecer, pra ela não se assustar mais. Ela diz também que, curiosamente, o avô materno dela frequentava um centro de Umbanda. E ele diz que se manifestava pra ele um índio. Só que ela diz que o avô dela faleceu quando ela tinha dois anos de idade, então ela não teve a chance de perguntar a respeito desse índio pra ele. Mas a mãe dela diz que isso pode, sim, ter relação com essa entidade aí do centro de Umbanda. A verdade é que ela não sabe, mas essa foi a primeira experiência paranormal que ela teve na vida e que ela se lembra. Pule! Você não vai se machucar! Ela diz que sempre foi uma criança sapeca. E diz que o local onde os pais dela construíram, quando ela era criança, ainda era um local em desenvolvimento. Bom, ela diz que sempre foi uma criança muito sapeca. E quando era criança, o local onde os pais dela construíram a casa em que ela cresceu, o local ainda estava em desenvolvimento. Havia poucas casas, muito mato e muitas carreiras, assim, sabe? Aquelas carreirinhas no meio dos matos que levavam, onde você cortava caminho pra ir de uma rua pra outra, passava pelos terrenos, por esses caminhozinhos abertos aí no meio do mato. Esses carreiros ou carreiras. Bom, ela diz que a casa dela era um sobrado e o quarto dela ficava no segundo andar. E naquela época, os pais não colocavam tela de proteção nas janelas, assim, né? Como colocam hoje nos prédios, enfim. E também, naquela época, ainda não tinha as grades na janela. Eles ainda não tinham colocado grades, né? Na casa. E ela, muito sapeca, logo foi lá se debruçar na janela do quarto dela, ignorando totalmente as recomendações da mãe dela. Dizendo que não era pra ela ficar perto da janela pra não acontecer um acidente, né? Pois bem, estava ela lá, pendurada na janela, olhando pra baixo, quando, de repente, uma voz disse assim pra ela. Pula! Você não vai se machucar. Você vai cair em pé. E aí, ela começou a analisar os riscos, né? Começou a se imaginar pulando dali. E como seria? Ela conta que lembra de olhar e pensar que a distância não era tão grande assim. Até que não era tão alto. E ela se lembra de se encher de coragem e por um triz ela não pulou. Graças a Deus, ela recobrou a sanidade e disse pra ela mesma. Não, se eu pular, eu vou me machucar. E aí, ela saiu da janela e foi brincar com outra coisa. Ela disse que nessa época ela tinha, no máximo, uns 4 anos de idade. Gente! E ela ouviu uma voz dizendo isso. Será que, né? Alguma coisa aí cutucando, aproveitando da inocência da criança pra fazer coisa ruim? Ela diz aqui que não é muito chegada a gatos como animal de estimação. Calma! Calma! Ela não faz maldades. Não é que ela não goste dos bichanos. Ela não faz maldades com eles. Nada disso. Ela não odeia os gatos. Ela só tem um pouco de medo dos gatos. Ela tem receio de ser arranhada, de ser mordida. É um medo, uma coisa assim. Ela diz que talvez seja bobagem da parte dela. Mas, mesmo assim, ela prefere os cães. Ela conta que uma vez sonhou com um gato. Era um gato branco, muito bonito, com olhos azuis. E ela diz que não entende muito de raças de gato. Mas era um daqueles bem peludos. Sabe? Tem aqueles pelão longo. Enfim, no meio do sonho, esse gato pulou no colo dela e mordeu a mão dela. Pois ela acabou acordando com a dor da mordida. E no que ela olhou na mão dela, que ela acordou do sonho e olhou na mão, a mão estava realmente machucada. Até sangrando estava no local. Hoje, ela acredita que talvez ela mesma possa ter se machucado, se arranhado com o susto que ela tomou no sonho do gato. Mas, na época, ela achou que realmente foi um gato que a mordeu no sonho e refletiu na vida real. Será que foi um gato no astral, alguma coisa assim, que acabou mordendo ela? Será que foi reflexo do medo que ela tem de gatos? Ou esse medo se instalou depois? Ou ela tem uma história aí, além da vida, com gatos, que não foi muito legal com ela. Por isso, talvez ela não goste tanto. O que será? Antes de continuar, deixa eu mostrar aqui a Batalá Mexicana. É a primeira camiseta, camiseta, né, blusinha feminina aí, feita na loja Assombrada. Estampa exclusiva, não sei se vocês estão vendo bem aí, ó. Ela tem uma aberturinha aqui no ombro. E ela tem essa golinha aberta aqui, que você pode deixar caída ou não, ou aberta aqui, enfim. Dá uma olhadinha nela, tá à venda, lá na loja Assombrada. O link tá na descrição do vídeo. A noiva ruiva descabelada. Ela conta que foi criada em verso espírita, kardecista. E sempre conversaram muito a respeito da doutrina espírita, frequentou centros, faziam evangelho no lar, onde reuniam a família uma vez por semana, liam uma página do livro espírita e depois discutiam a respeito daquilo. E ela diz que sempre teve a sensibilidade de sentir se existem alguns espíritos no local. E ela consegue distinguir se são bons ou ruins. Mas o negócio é que durante a adolescência dela, essa sensibilidade estava mais aguçada. Quando ela tinha por volta de 12 anos de idade, sempre antes de dormir, ela sentia uma presença muito ruim no quarto dela. E naquela época, o irmão mais novo dela ainda dormia no quarto junto com ela. A cama dele era perto da janela e a cama dela era perto da porta. E ela conta que sempre que eles iam dormir, ela via de canto de olho uma mulher na janela, perto da cama do irmão dela, na janela ali do quarto, uma mulher ruiva, toda descabelada. E essa mulher usava um vestido branco e um véu na cabeça. Por isso, na cabecinha dela, ela pensava, olha ali, a noiva chegou, a noiva está ali. Ela diz que se o irmão dela sentia alguma coisa, ele nunca contou. Mas ela sentia um pavor, assim, incrível. E diz que era apagar a luz e ela sentia que aquela noiva estava andando pelo quarto. E ia até a cama dela e ficava por vários minutos debruçada sobre ela. E ela conta que rezava, rezava, rezava muito para que aquela mulher fosse embora. E ela conta que isso aconteceu por muito tempo. Até que um dia ela se encheu dessa história e em oração ela pediu e mandou, sei lá, essa mulher sumir de lá. Em oração ela disse para a mulher ir embora. Que ali não era o lugar dela, que ela buscasse a luz. E coisas desse tipo, né? Beleza. No dia seguinte, pela manhã, ela conta que estava na sala fazendo, não lembro o quê, quando viu que entrou pela porta um homem usando um terno. Mas ela conta que viu apenas a calça social e o sapato social. E diz que na hora, na cabecinha dela, veio, Ah, é o noivo! E ela acredita que esse homem foi buscar a tal da noiva. Talvez o noivo tenha ido buscar a noiva. Porque a partir desse dia, ela nunca mais apareceu. Alguém deitou-se comigo. Ela conta que sempre sentiu presenças na casa dela. Mas ela não ligava muito, porque geralmente não faziam nada de mal. Elas só chegavam perto, mas aí ela diz que orava e elas iam embora. Diz que chegava a ser tão rotineiro que ela nem dava mais bola para isso. Uma noite, então, ela deitou para dormir. E ela conta que gosta de dormir de costas para a porta e de frente para a parede. Até hoje é assim. E ela conta que na hora que deitou para dormir, ela sentiu que alguém entrou no quarto dela e se aproximou da cama dela. De repente, ela sentiu a cama afundar e alguém deitar ao lado dela. E ela sentiu uma presença masculina. Mas ele apenas deitou. Não fez nada para assustá-la, não tocou, nada desse tipo. Apenas deitou do lado dela. E ela ficou ali quietinha, fazendo oração, fazendo oração, até que aquilo sumiu. Ela conta que ele não levantou da cama e saiu. Simplesmente sumiu. Ela diz que outra vez ela sentiu também como se alguém tivesse sentado nos pés dela na cama. Sentou em cima dos pés. Ela pôde sentir a pressão daquilo. O peso de alguém na cama. E ela diz que dessa vez ela sentiu um pouco de medo. Porque foi algo físico, sabe? Ela sentiu o peso no pé dela. Aquilo foi estranho, amedrontador, sim. E teve uma outra vez que a presença assoprou a cara dela. Sabe? Assoprou o rosto, assim. Ela achou aquilo de uma sacanagem. Foi muita sacanagem. Ela diz que quase fez xixi na calça, de tanto medo. Diz que até hoje, quando ela vai dormir, ela se cobra inteira. E teve uma época ainda que ela só deixava o nariz pra fora da coberta. E ela diz que a adolescência dela foi assim, repleta desses eventos sobrenaturais. Até que um dia ela orou muito, pedindo a Deus pra que bloqueasse isso nela. Que ela não queria mais ter esse tipo de sensibilidade. Ela conta que melhorou muito, mas ainda hoje ela sente algumas presenças. E aí pessoal, estão gostando dos relatos? Então não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, hein? Espírito morador da casa. Ela conta que houve uma época, quando ela já estava fazendo faculdade, e ela estudava de manhã. Então quando os pais dela voltavam do trabalho, ela já estava em casa. E sempre que eles chegavam, antes mesmo deles abrirem a porta da casa, antes deles entrarem em casa, ela sentia uma presença de alguém descendo as escadas e indo até a sala de jantar, que é onde ela ficava sentada, esperando os pais chegarem. E a sensação que essa presença passava pra ela é de uma pessoa que passou o dia inteiro trabalhando e chegou em casa satisfeito por ter concluído mais um dia de trabalho. E ela se pergunta, será que era algum espírito que acompanhava o pai ou a mãe dela? Ela sempre teve a sensação que esse espírito acompanhava o pai dela. Ela conta que essa presença era tão real que ela chegava a cumprimentá-lo quando chegava em casa. Pois é, adotou como um familiar. Um Gasparzinho que passou a morar na casa dela. E devido à constância, né, desse evento, ela acabou contando isso pra mãe dela. Mas a mãe a repreendeu, dizendo que era pra ela parar de cumprimentar o tal espírito. Que era pra rezar por ele e pedir proteção pra eles. E ela diz que passou um tempo e, de repente, ela não sentiu mais essa presença em casa. Ela só espera que ele tenha tomado o caminho dele, que esteja bem. E ela diz que, hoje em dia, ela ainda sente presenças. Às vezes, essas presenças a assustam. Às vezes, não. Mas ela já fica muito feliz de não ver mais nada. Ela só sente. Ela fica muito feliz de não ver mais nada há muito tempo. Teve um ou dois episódios de paralisia do sono só. Mas que, se ela se acalmar e rezar, logo passa. Mas, mesmo assim, diz que são momentos de pavor pra quem passa por isso. E ela diz que, às vezes, ainda acorda no meio da noite com a sensação de que tem alguém no quarto. Mas ela tenta ignorar. E deixa um aviso ainda pra tal presença. Olha, é o seguinte. Amanhã eu preciso trabalhar. Por favor, me deixa dormir. Aí ela diz que demora um pouco, mas ela dorme. E ela diz que procura estar sempre em oração. Assim que ela sente alguma coisa, ela já faz uma oração. E sempre que ela acorda no meio da noite, ela reza. Reza e pede proteção a ela e a todos da família. E agradece a Deus por tudo. E, às vezes, quando ela tem alguma coisa... Tá acontecendo alguma coisa no trabalho. Tem alguma coisa muito complicada e tal. Ela pede ajuda à espiritualidade e diz que funciona. Às vezes, vem, assim, do nada uma ideia brilhante. E aí ela consegue resolver aquele problema que tava acontecendo. E ela tem certeza que é o anjo da guarda dela. Ou algum bom espírito que a inspira. E a ajuda a ver aquilo que ela não tava enxergando. No caso, pra resolver algum problema que tá acontecendo. Bom, pessoal. Esses foram os relatos dessa moça. Espero que tenham gostado. E, se gostaram, não esqueçam de deixar um joinha. Se inscrever no canal. Seguir a gente nas redes sociais. E compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês. E até o próximo relato. Tchau!